Bem-vindos, meu terceiro ano querido. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa revisão de produção de texto, tá? No TD de vocês, de produção de texto, não está esse mesmo textinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui é só para ajudar vocês a realizar com um pouquinho mais, deixa eu só pegar aqui o nosso TD, um pouquinho mais de clareza e até de autonomia mesmo, para vocês realizarem sozinhos. No TDzinho de vocês, pessoal, tem um texto, nós temos só dois textos, são duas questões só, tá? TD vale 10 também. Bom, e aí tem um texto pequenininho e depois desse texto tem algumas informações que vocês vão retirar dele, certo? Nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, é um texto que é um poema, tá? E às vezes ocorre a pergunta, que gênero é esse texto? Então, a gente sempre pergunta, tá? Às vezes um texto é um poema, às vezes o texto é uma fábula, às vezes o texto é uma canção, uma música, enfim. Então, preciso que vocês entendam os gêneros textuais que nós já até conversamos sobre eles também, tá? Outra informação importante que eu preciso lembrar a vocês, né? É sobre o autor, tá? O autor dos textos geralmente está bem abaixo do nome do título ou bem embaixo no finalzinho do texto. Também ocorre de estar no finalzinho do texto. Enfim, sempre tem o nome do autor, tá? O texto, eu sempre vou deixar um texto com o nome do autor, tá certo? Então, ou pode estar em cima, abaixo do título ou embaixo mesmo no finalzinho do texto. Essa é uma dica que eu vou dar para vocês. E aí você, lendo o texto, é que você vai poder compreender quem é o título, quem é o autor, fala sobre o quê, quem são os personagens, né? E aí você vai descobrir essas informações com a leitura. Olha, professora, eu ainda não sei ler tanto assim. Aí você pede a mamãe para nesse momento ler. Porque aqui, pessoal, se fosse presencial, é claro que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, eu ia fazer a leitura para aquele aluno que ainda não lê tanto, para que você entendesse o que eu estou falando, o que aquele texto está falando. Assim como eu faço aqui na sala com vocês sempre, debatendo sobre os assuntos que a gente sempre conversa. Sempre eu falo e dou a abertura para que vocês conversem e me respondam, né? Enfim, no segundo texto, e aí eu pedi para vocês revisar sobre parágrafo. No segundo texto, não tem perguntando, mas é bom que você lembre, pessoal, que é parágrafo. Parágrafo é cada espacozinho, né? Cada aquele espacozinho mais para frente, e aqui nesse eu não... é, eu tenho. Aquele espacozinho mais para frente que dá na linha. E no caso aqui, no texto de vocês da questão 2, tem, tá? Tem parágrafo. Não pedi para vocês numerar, mas isso futuramente vai ocorrer. Quando a gente conversar aqui em sala, fazer atividades de caderno, ou até mesmo em outra prova, pode ser que eu coloque essa questão. Então, é bom que você já dá uma olhadinha, tá? E aí, no segundo texto, também tem, conversando sobre o texto e na questão de vocês. Aqui é um texto que eu estou só mostrando para exemplificar, tá? No segundo texto de vocês, que é sobre o cachorro de Alice, aí vocês vão completar, completar as frases. Você precisa ler com atenção para ver o que é que é, que palavra você vai completar, tá bom? Então, qual é a dica? Leitura e muita atenção, tá? Sempre converso com vocês aqui na sala, né? Sobre isso. Pessoal, quando for responder alguma coisa, a gente tem que ter calma, prestar atenção no que a gente está lendo. A gente lê aqui, a nossa resposta está sempre aqui. A gente lê com calma e resolve com calma. Eu não estou conseguindo, aqui em sala de aula você tem a mim para recorrer. Em casa você tem a mamãe e o papai, ou a professora de reforço. Então, galerinha, desejo a vocês um ótimo TD. E aqui já fica expressado o meu bom fim de semana a todos também, tá certo? Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Eu confio em você, você é capaz e eu acredito em vocês. Então, assim, lê, tá com calma. Todos vocês são capazes de fazer sozinhos. Começa a fazer sozinhos. Depois chama a mamãe para ajudar. Aqui na sala tem sempre a professora Diana para ajudar vocês. Meus amores, super beijos e até breve, se Deus quiser. Tchau.